E eu brincava com os filhos dos meus amigos, inclusive com o filho dele, que também se chama Sebastião. E eles eram cinco anos, seis anos de idade, e eu contava para eles que quando eu fizesse 60 anos, eu iria sair pelo mundo a cavalo. E a criançada ficava entusiasmada, né? Mas como é que você vai dormir, tio? Ah, dorme na rede, né? Falei a onça aqui, pega para o rabo, aquelas coisas de criança, né? Um dia toca o telefone e era o malheiro, Sebastião. Ele falou, tio, como é que está aquela viagem que o senhor queria fazer com 60 anos? E eu não deixei a peteca cair. Falei, ah, tá, tá no plano, né? Nem lembrava mais da viagem. Mas eu estou com 58, ainda tem tempo, né? Ah, então vou aí conversar com você. A viagem foi muito gratificante. É uma coisa assim que eu acho que é um privilégio quem pode fazer isso, né? Porque você tem a condição ideal de você conhecer o país que você mora, né? Nós fizemos 20 mil quilômetros. A viagem era para C14. Aí mudou o traçado, fizemos pela Orla Marítima, né? E andamos 20 mil quilômetros. Conhecendo o Brasil a passo de cavalo, quer dizer, tem tempo de observar toda a região que você passa. Conviver com as pessoas daquela área, né? É a comida que é diferente de uma área para outra. Os termos. E aí você compreende o Brasil, né? Porque é uma variedade muito grande de raça, né? De mescla que compõe o nosso país. Nós saímos de São Paulo, né? Saímos de São Paulo, aqui. Viemos para Dourado, onde está apagado. E todo mundo põe o dedo aí, já não tem mais nada escrito. Aí fomos para o sul até o Uruguai. Era para pegar o inverno. Para testar a resistência do manga larga, né? E do cavaleiro também, né? E pegamos temperatura abaixo de zero. Em Itapema. Pegamos uma cachoeira congelada totalmente. Mas daí entramos no Uruguai, só na borda. Daí voltamos. Passando por Santa Catarina, Paraná. E entramos no estado de São Paulo. Cortamos o estado de São Paulo. Passamos por Rio Preto. Fomos dormir depois em Uberaba. De Uberaba, nós fomos até Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasília. Brasília, Palmas, estavam construindo. Marabá, Belém. Lá pegamos a balsa. Contornamos a ilha do Marajó, Amapá. Daí fomos até a Goiânia Francesa. Então pegamos, no verão, essa parte aqui, que é muito quente. O Pará foi o estado mais quente que nós achamos. Aí voltamos por Belém. Aí eles mudaram a rota. Em vez de voltar por dentro, nós aumentamos o trajeto. E viemos pela Orla, né? Pela toda a praia. Até Ilhéus. Em Ilhéus, nós entramos pelo Vale do Jequitinhone, em Minas. Pordejamos Espírito Santo, em Minas. E chegamos no Rio de Janeiro com dois anos de marcha. Foi feito lá um festejo, lá no Ateiro do Flamengo. Daí, 45 dias depois, chegamos em São Paulo. Fizemos 59 e 60 anos andando a cavalo. Fiz 59 em Três Marias, em Minas, subindo. Fomos até a Goiânia Francesa. E na volta nós viemos pelo litoral. E na Paraíba, eu fiz 60 anos. Uns dias antes, no Ceará, já fizeram homenagem para mim pelo aniversário. Mas eu comemorei na praia da Paraíba. Um barzinho lá na beira da praia. A experiência, o que a gente pode dizer? A gente procura transmitir o que a gente tem aqui. Paz. Que hoje a gente sente uma carência muito grande. As pessoas que vêm, elas estão ligadas hoje. Esse bendito aparelhamento eletrônico que tem, não deixa ninguém descansar. E é comum eu estou andando aqui a cavalo com hóspedes e o cara está preocupado porque não está pegando o celular. Mas, escuta, em vez de desliga isso aí, curte o momento. É um tucano que passa voando, é um bicho que você vê, é o barulho da água, da cachoeira. Então, vamos dizer, eu estou aqui com 80 anos, então eu vivi isso aqui. Vivia uma época de fazenda que morava um colosso de gente. Tinha os imigrantes italianos, espanhóis. Então, as pessoas mais velhas ainda vivenciaram esse tempo. Mas isso vai se perdendo, a gente daqui a pouco está para lá. E não tem outros que... Então, a gente precisa contar as histórias, gravar essas histórias, porque são memórias que vão se apagando. Então, a gente guarda um pouco de história aí, que a gente conta para as pessoas e passa um pouco daquilo que nós vivemos lá atrás para a geração atual. Agora, o cavalo é uma atividade rural. O cavalo está ligado ao humano há milhões de anos. O cavalo e o cachorro cresceram com a humanidade. Então, toda essa parte de visitação que nós temos também, junto às escolas, nós fazemos esse pedagógico. E o que dá, a gente vai a cavalo. Então, vai ver a lavoura de café, vai a cavalo, passeia no meio da lavoura. Se é época de coleta, vê o pessoal colhendo a mão e maquinário também. Tem máquinas que colhem o café. Vê a coleta de cana também, mecanizada, e cortando a mão também. Então, tudo isso é acompanhado e proporciona um conhecimento para a criançada muito grande. O pequeno proprietário tem uma vantagem, porque geralmente é a família que trabalha, não tem um empregado. Então, o que ele produz já seria um salário que ele tem. Com o turismo rural, ele pode agregar. Ele pode hospedar uma família, vamos dizer, quatro pessoas, duas pessoas, aumenta a renda dele. Ou poderá fazer um entreposto de venda do produto que ele fabrica. Se ele tiver um queijo muito bom, se ele tiver um pé de moleque, um doce de leite, faz uma goiabada. Então, ele pode, em vez de vender para o intermediário, ele já vende para o consumidor final. Eu acho que teria que haver uma união aí, pelo menos, dos vizinhos. Mas, se o vizinho fabricar uma linguiça boa, por exemplo, o amigo dele, o outro vizinho, tem um queijo. Então, é a hora de botar. Se tem ela perto de uma rodovia, põe no balcãozinho e vai vendendo devagar. É lento, demora. Uma garapa. Pode fazer uma garapa também, que dá um retorno bom. E eu conheci várias pessoas que começaram assim e hoje já estão bem. Vendendo garapa, depois começam a vender um pastelzinho. Então, dá uma atividade. Se está mais longe, tem que procurar na cidade. Ou o prefeito ter um espaço para esses pequenos produtores. Ou procurar um intermediário. Quer dizer, se a pessoa quiser, hoje ele já tem, vamos dizer, um certo apoio. É pouco? É pouco ainda. Mas, pelo menos, tem. Eu, quando comecei aqui, fui eu e Deus, como diz o outro. A gente não tinha conhecimento de nada. Então, foi aprendendo no dia a dia. Não, só quero agradecer a presença de vocês, essa iniciativa da CATE, que é uma coisa muito legal, que é um órgão voltado para a agricultura. A vida inteira fomos criados à sombra da CATE, porque todas as descobertas de café, de variedades, de agrícolas todas, eles tiveram um trabalho muito bom. E essa publicidade que vocês vão dar para o turismo poderá servir para muita gente que está ligada no meio agrícola. Quero parabenizar por isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto